Fique ligado, você vai gostar O próximo programa já vai começar Próximo programa, próximo programa pra você Programa da madrugada Com Edson Melo É tipo sorra Aí campeão do Alvorecer, são três horas e vinte minutos em Manaus Três e vinte na RDA e Manaus também E vemos a beleza desta madrugada, quatorze de maio do ano santo, dois mil e dezessete Linda madrugada, linda, linda, lindíssima madrugada, exuberantemente bela Não precisa de retoque de nada, precisa da bela, da belíssima Vem assim, trabalhada pela engenharia divina, toque de amor de mãe natureza E a brisa que sopra é algo de extraordinário No que diz respeito à ternura, aconchego A brisa é fresca e acariciante, alunfada de amor, beijando o rosto desta cidade Esta é a madrugada linda que Deus nos entrega, pra que vivamos intensamente Também está em nós, porque abrimos os olhos físicos no campo da matéria Está em nós, o milagre da vida Portanto, são duas bênçãos, duas benesses de Deus, o grande pai Em direção a nós, todos os seus filhos O milagre da vida, claramente nós Ou a madrugada exuberantemente bela E o milagre da vida, claramente nós Agradeçamos aos céus, a Deus Como? Rezando todos nós indistintamente a oração do trabalho No altar da vida, pra que o supremo criador da natureza Ouça, escuta e vá premiando com o progresso Bom, nós estamos vivendo a beleza desta madrugada Milagre da vida em nós Aliás, hoje o quatorze de maio é o convencionado O segundo domingo de maio é o convencionado chamar O dia das mães, né? Nesta oportunidade a difusora saúda todas as mães Levando a todas as mulheres E a todas as mulheres mães que se santificaram pela maternidade Um abraço fraterno e amigo E dizendo aos amigos todos, aos filhos todos Prezem sua mamãe, ouvem sua mamãe Amem sua mamãe E abracem o quanto puderem Enquanto ela está no plano físico Depois, chegado, terminado o dia de trabalho Desta santa mulher da sua vida Ela regressa a pátria do espírito Para o amigo não ficar depois Com uma ligeira pontira e hermosa Como eu poderia ter tantas vezes abraçado a minha mãe E não fiz Mas até o dia das mães Aconchegue-se ao coração dela Respeite sua mãe Ame sua mãe Abraça sua mãe Tanto quanto puder E ouça os seus conselhos São sábios Esses conselhos sábios e iluminados Eles endereçam você para a manhã grandiosa da vida A todas as mulheres mães Um grande abraço Parabéns pela data de frente agora São três horas e vinte e dois minutos Três e vinte e dois Desfilarão na madrugada da Difusora Lindas páginas musicais Deliciosas melodias Que dão amenidade ao alvorecer de cada um de nós E elas tem mais uma coisa Tem mais um detalhe Essas melodias lindas Essas recordações mimosas Recordações musicais mimosas Elas como num passe de mágica Nos transportam momentaneamente para o ontem Para que revisitemos os sítios do passado Onde vivemos deliciosos momentos Onde vivemos deliciosos momentos Momentos preciosos E onde temos preciosíssimas recordações Exatamente Mas sem que nos afastemos do momento presente da existência Lá e cá Como num passe de mágica Essas melodias fazem isto E dão uma amenidade ao alvorecer de todos nós De todos nós Para o desfilar destas lindas melodias da madrugada da RDA Está no áudio meu colega Capricorniano Dede dezesseis de janeiro Morador do Conjunto Viver Melhor Marcos Salles Ah moleque Lá a amplitude modulada tem a presença do Carlinhos Luiz Esse pavo de mel Mel de abelha de criatura Ele é nosso irmãozinho É nosso irmão É nosso irmão Jesus O Ariano Carlinhos Luiz Os transmissões daqui a pouco A partir das quatro horas Com Diogo Afonso Antônio Francisco Na área do DI Onde está a instrumentação da rádio de Cusora No descair da madrugada chega também pra cá Para a Difusora O jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso Que é diretor de rádio e jornalismo desta empresa E virá pra formatar a revista do rádio E vai para o ar com ele Isso com o Dom Sérgio Eduardo Castreni Ou com a benção do padre Sérgio Ou Dom Sérgio ou padre Dom Sérgio Castreni A serviço metropolitano de Manaus Ou padre O padre Virá pra benção dominical E com a presença também do professor Adson Matos De maneira a revista do rádio vai para o ar Seis horas e trinta E depois da revista do rádio Volta aos microfones da rádio de Cusora José Jurandir Vieira São três horas e vinte e quatro É a benção dominical Com Dom Sérgio Eduardo Castreni E o compadre Charles Na revista do rádio seis e trinta Na manhã de hoje São três horas e vinte e quatro minutos O telefone para o amigo Agir e Terazir É o três meia do dois de três dez Mas também se bater saudade Ligue pra gente Se bater saudade pode ligar pra gente Por favor Sinta-se à vontade É três meia dos dois vinte e três Nós vamos ter a previsão do horóscopo na madrugada de hoje Claro, vamos ter a previsão É claro que é assim É claro que é assim Vamos ter Então nós vamos trazer Cane Francis Em que sais Que sais Que sais linda melodia É a recordação animosa Depois O trio tropical O trio tropical De Alberto Domingues Malamote Três horas vinte e quatro Pra quem se liga na vida Matando saudade Matando saudade Matando saudade Difusora Zora três horas e quarenta e quatro minutos semanais Nós vamos começar agora a previsão do horóscopo pra hoje Quatorze de maio do ano santo dois mil e dezessete Vamos falar inicialmente para Ares Touro e Gêmeos Previsão pra quem nasceu entre vinte e um de março a vinte de abril Ares, pra hoje Ariano, bom dia A lua vai aumentar a sua popularidade E você pode receber muitos convites para eventos, festas e encontros Ariano, tire um tempo para cuidar do corpo e da aparência Vale até investir uma graninha em roupas novas Pois você vai querer se destacar na multidão Ariano, vai ser fácil Vai ser fácil se aproximar e impressionar o alvo na paquera Tá certo, amigo? No romance, prezado Ariano Valorize as afinidades e lutem juntos pelo que querem No romance, valorize as afinidades e lutem juntos pelo que querem Certo, amigo Ariano As horas e quarenta e cinco A previsão é pra quem nasceu entre vinte e um de abril a vinte de maio Tauro Taurino, bom dia Tenho um ótimo domingo Ótimo astral para se dedicar a sua espiritualidade Fazer orações e colocar em prática a sua religião Se preferir, amigo Taurino Você também pode meditar ou apenas mentalizar pensamentos positivos Taurino, isso trará calma, equilíbrio e muita paz ao coração Sinal verde também, viu? Taurino, sinal verde também para viajar e respirar outros ares Sinal verde também para viajar e respirar outros ares À noite, amigo Taurino Procure relaxar e descansar no seu canto No romance, amigo de Touro Um pouco de sossego fará bem ao casal Certo, amigo de Touro, bom domingo Três horas e quarenta e seis A previsão que vem em seguida É para quem nasceu entre 21 de maio e 20 de junho Gêmeos Geminino, bom dia, bom domingo Geminino, procure ficar perto das pessoas queridas Pois você vai querer mais carinho Amor e segurança neste domingo É um bom dia hoje, amigo de Gêmeo Bom dia para enfrentar velhos ressentimentos E tentar se entender com alguém Com quem brigou Sabe, amigo de Gêmeos A reconciliação vai renovar a sua alegria Tenções podem abalar uma amizade no fim do dia Converse, amigo Geminino, você está atraente Vai ser fácil seduzir quem deseja Desejos à flor da pele Amigo de Gêmeos, bom domingo Três horas e quarenta e sete Daqui a pouco vem previsões para Câncer, Leão e Virgem Programa da madrugada Com Edson Melo É difusora Difusora Meu nome é Edson Melo Olha amigos, três horas e quarenta e sete E para os amigos de Ariens, Touro e Gêmeos Nós vamos trazer de volta o trio tropical para cantar Adelante De Mário de Jesus E depois vamos trazer a mais brasileira de todas as paraguaias Na versão de Wally, música que data de mil novecentos e setenta e seis Fernando, três e quarenta e sete, nesta madrugada Adelante Quem quiera que sês Que me este tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que ves Para amigos, são quatro horas e quatro minutos em Manaus A difusora já tem no ar a sua estação de onda média Que junta-se a programação FM na madrugada Aos amigos todos, a amplitude modulada da difusora Um grande abraço, bom dia Sei amigos, chegue pra perto, sejam bem-vindos Sinta a sua vontade, a casa de todos, a emissora do povo de Deus São quatro horas e quatro minutos A previsão que vem em seguida Para quem nasceu entre vinte e um de junho e vinte e um de julho Câncer Cânceriano, bom dia, bom domingo Os astros indicam que você vai querer se cercar de amigos De parentes e pessoas queridas hoje Reúna todo mundo em casa Ou em programas carinhosos e aconchegantes Também é um bom dia para se dedicar ao romance e ao amor da sua vida Momentos a dois prometem reforçar a cumplicidade e a união entre o casal Quem está livre deve buscar sua alma gêmea A boa chance de iniciar um namoro Amigo de câncer, bom domingo Bom domingo Amigo de câncer, 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 bom domingo São quatro horas e seis minutos semanais, quatro e seis, a previsão é para quem nasceu entre vinte e dois de julho e vinte e dois de agosto, Leão. Leonino, bom dia, o céu incentivará você a cuidar mais da saúde e garantir mais qualidade para a sua vida. Bom dia para iniciar uma dieta e organizar melhor a sua vida. Se planejar direitinho a semana, pode arrumar tempo para ir à academia ou fazer uma caminhada. Amigo de Leão, as paqueras podem ficar meio de lado hoje. Na União, amigo de Leão, você vai querer participar mais dos interesses do par. Na paquera você vai querer participar mais dos interesses do par. Leonino, lutem juntos, você e seu par, por um futuro melhor. Bom domingo, amigo de Leão. Quatro horas e sete minutos, a previsão em seguida é para quem nasceu entre vinte e três de agosto e vinte e dois de setembro, Virgem. Virginiano, bom domingo, bom dia, amigo de Virgem. A lua entra no seu paraíso astral e garante um domingo super animado e descontraído para você. Amigo de Virgem, tire o dia para sair, ir a um clube, praticar esportes, fazer um churrasco com os amigos, enfim, para curtir os prazeres da vida. Amigo de Virgem, brincar com filhos ou crianças pode ser bem divertido. Nas paqueras, seu charme será irresistível. A dois, convide o par para um passeio romântico e demonstre todo o seu amor. Bom domingo, amigo de Virgem. São quatro horas e sete minutos, a previsão em seguida é para quem é de Libra, Escorpião e Sagitário. E para os amigos de Câncer, Leão e Virgem, na madrugada da Difusora, o Valdir Soriano está no palco dessa recordação mimosa, pobre do pobre. Amigo de Virgem, na madrugada da Difusora, o Valdir Soriano está no palco da Difusora, o Valdir Soriano está no palco da Difusora, o Valdir Soriano está no palco da Difusora. Doze minutos, semanal aos quatro e quatorze, para quem se liga na vida, as previsões em seguida, para quem é de Libra, Escorpião e Sagitário. Olha, vinte e três, vinte e três de setembro, vinte e dois de outubro, Libra. Amigo de Libra, bom dia, tenha um bom domingo. Se depender da lua, Libriano, você vai passar o domingo todo cuidando da família e me manda os parentes. Libriano, seu signo estará mais caseiro e nenhum lugar do mundo será melhor do que o seu lar. Amigo de Libra, aproveite para procurar os entes que não vê há algum tempo. Reunir todo mundo em casa também pode ser prazeroso. Libriano, talvez falte pique para sair, para sair e paquerar. A dois, a dois, evite atritos bobos à noite. Sexo quente, amigo de Libra, bom domingo. Quatro horas, quinze minutos, previsão em seguida para quem nasceu entre vinte e três de outubro a vinte e um de novembro. Escorpião. Escorpiano, bom dia, bom domingo. Escorpiano, não pense em ficar sozinho, amigo de Escorpião, hoje, pois você vai querer interagir mais com as pessoas. Escorpiano, convide os amigos. Convide os amigos e parentes para sair ou organizar alguma coisa para reunir todo mundo. Hoje é um bom dia para telefonar para parentes e amigos que andam sumidos e colocar o papo em dia com as pessoas queridas. Amigo de Escorpião, na paquera, converse mais para conhecer seu alvo. Bom diálogo também no romance, sintonia total. Bom domingo, prezado amigo de Escorpião. Música 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 4h16, 4h16, na RDA e na Difusora também. Previsão em seguida para quem nasceu entre 22 de novembro a 21 de dezembro, Sagitário. Sagitário, ano bom domingo. E o céu incentivará você a dedicar o domingo apenas para as coisas e pessoas que realmente importam para a sua felicidade. Amigo de Sagitário, família, amigos, amores, conforto, segurança e dinheiro estarão no centro das suas atenções. Sabe, Sagitário, quem precisa de uma grana extra pode ter bons lucros com um bico, fazendo um bico. No amor você vai querer algo verdadeiro e estável. No amor você vai querer algo verdadeiro e estável. Se já tem seu amor, valorize, sem perder tempo com ciúme. Bom domingo, amigo de Sagitário. São 4h17, para os amigos de os próximos signos serão Capricórnio, Aquário e Peixe. E para os amigos de Libra, Escorpião e Sagitário, nós vamos trazer no palco da Difusora da Madrugada, O Trigo Guadalupe, Espinita e El Vagabundo. 4h17. O Trigo Guadalupe, Espinita e Oliva. quatro e vinte e nove, previsão agora é pra quem é de Capricórnio Aquário e Peixes. Vinte e dois de dezembro a vinte de janeiro, Capricórnio. Capricórnio, bom dia, bom domingo. Olha, Capricórnio, seu signo é reservado e não gosta muito de mostrar o que sente. Mas a lua pode deixar você mais sensível e você vai e vai ser fácil, vai ser difícil esconder as emoções do dia de hoje. A lua vai deixar você mais sensível e vai ser difícil esconder as emoções de hoje. Amigo de Capricórnio, você terá mais sintonia com as mulheres, especialmente com mãe, irmãs e amigas leais. Mostre que é vaidoso e cuide bem da sua aparência. Olha, Capricórnio, seja natural na hora da paquera, na união, abra seu coração e demonstre mais o seu amor. Bom domingo, amigo de Capricórnio. 4 horas 30, a previsão é para quem nasceu entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, aquário. Aquarino, bom dia, bom domingo. Aquarino, o dia pode, o dia pede, pede sossego e descanso. Tudo indica que você vai fugir de festas e ambientes badalados. Aquarino, você vai, vai querer se isolar no seu canto, onde possa relaxar para repor as energias. Sabe, amigo aquarino, dedicar um tempo às ações solidárias também pode ser gratificante. Ajude quem precisa. Aquarino, o amor, talvez, prefira manter um namoro em segredo por enquanto. Aquário, aquarino, só não esconda do par o que sente, reforce a confiança. Bom domingo, amigo de aquário. Trinta e um minutos, a previsão é para quem nasceu entre 20 de fevereiro a 20 de março, peixes. Piscino, bom dia, bom domingo. Olha, Piscino, nada será mais gostoso para você hoje do que estar com os amigos. Procure as pessoas mais chegadas ou aceite convites para festas, encontros e passeios. Piscino, também há boas chances de conhecer gente nova e aumentar a sua turma. Só não vale brigar por ciúme, viu, amigo de peixe? Só não vale brigar por ciúme, tá certo? Piscino, vida social agitada promete estimular as paqueras. Na união, estimule o companheirismo e mostre que está com par e mostre que está com par para o que der e vier. Na união, estimule o companheirismo e mostre que está com par para o que der e vier. Pela frente, tá certo? Bom domingo, amigo de peixes. Bom, nós completamos a previsão do horóscopo para este domingo, 14 de de maio de 2017, falando agora para Capricórnio Aquário e Peixes. E para os amigos de Capricórnio Aquário e Peixes, no palco da Difusora estão Luiz Américo e Moacir Franco. Luiz Américo, de Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos, negue. E Moacir Franco, Moacir Franco, a versão brasileira de Fred Jorge, eu amo tanto, tanto. São quatro e trinta e dois para que se liga na vida. Negue seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu. Pise, machucando, com jeitinho, Edson Mello. Amigos, quatro horas e quarenta e três minutos, quatro e quarenta e três minutos. Amigos, você, você é chamado à luta, portanto, levante-se, disponha-se a trabalhar, servir, lutar, avante, amigo. Tudo caminha para a frente, tudo impele, desperta, chama e dá responsabilidade. É a marcha para a felicidade. Sem a luta que aperfeiçoa, você se definha, apequena-se, enfraquece e sofre, preencha-se de coragem e se disponha à luta, revestido de dar confiança em Deus, encontra a vida plena. Marcos Salles, aquela sopa, não é? Tá certo ou errado? É claro que é assim? É claro que é assim, quatro e quarenta e três, hein? Quatro e quarenta e três, dona Telvina Silva, a dona TT, lá do Beco Niporanga, estará aniversariando vinte e quatro de maio, que é uma uma quarta-feira, viu, dona TT? Lá no Beco Niporanga, na Constantino Neri, aliás, é uma das mais antigas, talvez a mais antiga moradora do Beco Niporanga. Faz aniversário vinte e quatro de maio. Um grande abraço, não, será uma quarta-feira, parabéns, muitas felicidades. Hoje, amanhã e sempre, tá certo? Nós vamos levar um abraço também, nesta oportunidade, vamos levar um abraço nesta oportunidade para, 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 ah, um abraço para a Yara Regiane. Yara Regiane Barroso de Souza, ela é economista, essa moça, aniversaria dia dia dezoito de maio. Dezoito de maio agora é uma, é uma, é uma quinta-feira, viu, Yara Regiane? A data de seu aniversário, Yara Regiane. Vai para mais um ano de felicidade, a distinta economista, Yara Regiane Barroso de Souza, uma festa que vai reunir, vai reunir os irmãos, os filhos todos estarão presentes, claro, para o abraço a mamãe, na data natalícia, os irmãos também, e mais familiares, não é? Eh, Yara Regiane, filha do capitão PM Rui Sousa e dona Alete Moreira Barroso. A festa da Yara Regiane, da distinta economista da Cidade Nova, primeira etapa. Yara Regiane, um abraço, bom dia, parabéns pela sua data natalícia de dezoito de maio a quinta-feira. Também quem estreia uma data nova é o capitão PM Rui Sousa, dia vinte e dois de maio, de menino deste dia, será uma segunda-feira, vinte e dois de maio, né? Mas a celebração será no domingo, né? Com os filhos, irmãos todos, né? Familiares todos, uma festa muito concorrida, porque são tantos os corações que querem bem pra este bom amigo, capitão PM Rui Sousa, né? Capitão da Polícia Militar Rui Sousa, muitos anos de caserna, um comportamento bonito, exemplar, né? Eh, eh, saiu com seu vental de 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 puro ligue branquíssimo da Polícia Militar, não tem um arranhão da sua conduta, que maravilha, hein? Isso é uma honra, não é? Uma honra, uma glória para a vida do capitão PM Rui Sousa. Um abraço, bom dia, parabéns, seu aniversário vinte e dois de maio, vai ser aí no conjunto trinta e um de março, no Japão dois, na rua D onze, um abraço, onde está ainda a difusora deste complexo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Zolina Carvalho, Sagitariana, três de dezembro, na Caxeirinha, bom dia, Zinar dos Santos, Nascimento, a Edna do Mercado Walter Raiol, Libreano, onze do dez, na rua projetada, Ouro Verde, bom dia, bom dia, bom dia, Milton Ferreira, Milton Ferreira dos Santos e Miltão, radialista e jornalista, da assessoria de comunicação social do INSS e também presidente da AGFM, Associação dos Grupos Folclóricos de Manaus, onde, onde mora o Milton? Na rua Magalhães Barata, ele não sai dali nem por decreto, eh, essa rua Magalhães Barata está dentro do querido do bairro, querido bairro do Crespo, de onde ele também não se afasta, porque o bairro todo cabe no coração do Milton Ferreira dos Santos, um abraço, Milton, bom dia, bom dia, Railine da Silva Pinto, tá, a Railine hoje tá dormindo, dormindo a beça, não é? Sete de agosto, Leonina, Railine, grande abraço, Leonina, disposta, saudável, charmosa e feliz da vida, casada com Antônio Jorge, o Santos Barros, que é de Gêmeos, treze de junho, ele trabalha na construtora Flávio Espírito Santo, Railine e Antônio Jorge, lá na rua Jasmin do Tancredo Neves, um grande abraço, bom dia, bom dia, Antônio Mendes, pisciano de pisciano nove de março e dona Maria de Jesus, de setenta e nove anos e Fátima, na Luiz Antônio nove cinco três, na Luiz Antônio novecentos e quarenta e um, Marisa Pinheiro Gonçalves, Taurina, três de maio e também na Luiz Antônio aqui no centro, o Zeca Baraúna, escorpião do quatorze de novembro e esposa do Marli, Quintino Baraúna e as filhas Mônica, Silvia Valéria, eh, Maria de Jesus e Cláusia, um abraço a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Sadala e Companhia Limitada, amigo. Duas lojas, a casa matriz é sólida como um diamante, localizada na rua Barante São Domingos, logo na beira do Rio, quarenta, Sadala tem dois telefones pra sua distinta clientela, usar a vontade, três dois três quatro noventa sessenta e um e três dois três três zero três trinta e oito, Sadala, hoje não, mas amanhã na segunda-feira, a partir de sete e meia da manhã, britannicamente, este gigante aí da Barante São Domingos estará de portas abertas, Sadala, Sadala, uma tradição de geração e geração vende no atacado e no varejo, na Barante São Domingos e na Manaus Moderna também, lá em Sadala, massa sintética vanda branca para madeira e calafeto, adesivo epóxi de litro e galão, araudite náutico de litro, arame farpado alojado de duzentos e cinquenta e quinhentos metros, arame resistente para vácea e e e terra firme também, em Sadala, apresado irmão e amigo, ah uma aliada muito importante do dia a dia da querida amiga dona de casa, é a máquina de costura Elginpe de Ferro, Elginpe de Ferro, acionada pelas mãos habilidosas da dona de casa, Elginpe de Ferro vai sempre além, faz mais do esperado, Elginpe de Ferro, exposição em Sadala e companhia limitada, em Sadala, uma exclusividade da casa é a telha de metal protelar, telha de metal, M E T A L, telha de metal protelar, forte sim, bonita sim, forte sim, bonita sim, bonita sim e muito forte, não é? Não enferrugem, já vem de fábrica com a garantia do fabricante que não enferrugem, de fato não enferrugem, agora esta telha de metal protelar, forte e bonita, é fácil de instalar e econômica, se constitui uma bela proteção para o seu lar. Em Sadala também, caixa de isopor de todo o tamanho, arame farfado, tintas, pregos, material para pesca, produtos para embarcação, ferragens e fornos de cinquenta e oito e setenta e cinco polegadas. Em Sadala, telha galvanizada, colorida, telha galvanizada, colorida, vermelho e marrom dos dois lados. Ah, agora é resistente e bonita, é resistente, muito resistente e bonita em exposição em Sadala. Em Sadala, outra maravilha, exclusividade da casa, é o forro PVC elegante, ele é trabalhado em cores modernas e variadas que combinam com cada ambiente da sua casa, treze tonalidades lindas, lindas, lindas e diferentes que darão uma beleza sem igual para a reforma da sua casa, para a peitura da casa. Uma vez aplicado na reforma da casa, o amigo vai acabar dando um toque de beleza e elegância, vai conquistar isso, um toque de beleza e elegância na na reforma da casa. Aplicado na feitura da casa, o empreendimento novo e arrojado, o amigo aplicando da sala cozinha, essa casa estará bela, bonita e formosa, a casa dos seus sonhos, estará, estará sim, porque o amigo aplicou inteligentemente forro PVC elegante da sala cozinha, dos dois ângulos, na reforma da casa e na feitura da casa, uma vez aplicado forro PVC elegante, os senhores terão sempre esses resultados, salas lindas, quartos lindos, banheiros lindos, varandas lindas, cozinhas lindas, porque foi aplicado forro PVC elegante. Em Sadal e Companhia Limitada também, você tem a lona locomotiva de todo o tamanho, lona locomotiva de todo o tamanho, tem um motor rabito de cinco e meia e seis cavalos e meia de força, por tecnologia japonesa. Aliás, este motorzinho chamado aqui, Otoshi, é o nome dele, é um pouco maior, um pouco maior, um pouquinho, um pouco maior do que a palma da mão de um homem, mas é atrevido, é audacioso, isso, é, é atrevido, é audacioso, nas águas, né? Que Otoshi, cura tecnologia japonesa, exposição em Sadal e Companhia Limitada, na Barão de São Domingos e na Manaus Moderna também, tá certo? E empresário do irmão e amigo da madrugada, empresário do irmão e amigo da madrugada, ah, vamos falar da Manauara, Manauara Suprimento de Pressão. O que é a Manauara Suprimento de Pressão? A loja simpática e querida, por tantos motivos, né? É uma loja simpática e querida por muitos motivos, muitos motivos tornaram esta loja simpática e querida. A Manauara Suprimento de Pressão, entre esses motivos que tornaram essa loja simpática e querida, destacamos o esmero que a loja teve em ter dentro de casa o que é de bom e melhor na área de impressão. Ela tem o que é de bom e melhor na área de impressão dentro de casa, a Manauara Suprimento de Pressão. Ela tem sete lojas, sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lojas no pátio de Manaus. É, a todas essas lojas, ela trouxe pra todas essas lojas, trouxe um estoque alto, muito alto, muito alto, desse material bom e melhor na área de impressão, que pode oferecer a sua distinta clientela pelo preço mais, M, A, I, S, mais camarada que a cidade tem. A Manauara Suprimento de Pressão que resolve o seu problema na área de impressão, tem lojas aqui no centro, na Avenida Floriano Peixoto, bem perto do Garajão, no I Shopping São José, no Manaus Plaza Shopping, na Avenida Djalma Batista, no HiperDB Ponta Negra, em Estúdio Cinco Shopping, sumam o Parque Shopping, a mais nova loja do Carrefour de Flores. E mais ainda, Manauara Suprimento de Pressão que resolve o seu problema na área de impressão, tem recarga de cartucho de tinta HP, preto color e LX, preto color e LX, apenas cinco reais, tem papel fotográfico, papel fotográfico, pacote com vinte folhas a partir de oito reais, tem pendrive, multilens, oito giga, três reais, e o de dezesseis gigas, vinte reais. Cartucho de tinta HP a partir de trinta e cinco reais, refil de tinta Epson original, cinquenta e quatro reais, e cartucho de tona, cartucho select, maravilhoso, é tão bom que é compatível com as impressoras HP, Samsung e Brother. Esta maravilha você pode ter lá em casa a partir de cinquenta reais no Manauara Suprimento de Impressão e também lhe oferece a partir de trezentos e sessenta e nove reais a impressora HP Deskjet. E mais ainda, mais ainda, não terminamos. A Manauara Suprimento de Impressão parcela nos cartões de crédito e até seis vezes sem juros. E para deleite, conforto da sua distinta clientela, criou um serviço de entrega imediata, um disco cartucho, que funciona em dia normal de expediente. Hoje não, não, domingo, mas amanhã que é um dia normal de expediente, o amigo vira precisar de uma peça da Manauara Suprimento de Impressão, amigo, não se mexe, não sai do conforto, não sai, não sai do conforto, não sai de onde está, não é preciso, não é necessidade, é só usar o benefício do disco cartucho por estes telefones trinta e três quarenta e cinco noventa e um cinquenta e cinco, trinta e três quarenta e cinco noventa e um cinquenta e cinco, nove, noventa e cinco, zero, dois, cinco, meia, oito, meia, nove, noventa e cinco, zero, dois, cinco, meia, oito, meia. Quatro horas e cinquenta e três minutos, um abraço apresado, irmão e amigo, motorista, taxista, bravo, trabalhador, isso, persistente, edificante, este é o taxista, bom e amigo da madrugada, que nos vai, vai nos permitindo, vai permitindo a rádio difusora musicalizar a sua faixa de trabalho, um abraço amigo, bom dia, bom vorescer, boa férias, bom dia, bom dia, bom dia, apresado, irmão, frentista dos postos de gasolina, das padarias, bonificadoras, bom dia, metalúrgicos, bom dia, fluviários, bom dia, telefônicos, bom dia, eletricitários, bom dia, bom dia, portuários, aeroviários e aeronautas, bom dia, amigos do SIDAC da quatro, bom dia, amigos do Sivan e do Sivan, Sivan e Sipan, bom dia, trabalhador, amigo da área da saúde, bom dia, amigo da área da segurança, bom dia a todos, bom dia, bom dia aos amigos que têm a sua luta diária, nos bares, restaurantes, hotéis e motéis da cidade, aquele abraço, esta é a brasileira, de sessenta e oito anos, Rádio Difusora. Difusora. Fazendo rádio que o povo gosta, quatro e cinquenta e quatro, vamos continuar com essas lindas recordações da madrugada, continuamos? Ok, então vamos ver, nós temos o Bob Lim, a a recordação é linda, contigo ao sol, depois Renato Guimarães em poema, quatro e cinquenta e quatro pra quem se liga na vida. Arquivo noventa e seis vírgula nove Matando saudade Matando saudade Difusora Meu bem, vem que dia lindo, a praia está deserta, e aquela onda verde Edson Melo. E campeão cinco horas, sete minutos semanal, cinco e sete, amigo, tenha sempre como norma de vida a gratidão, tenha sempre como norma de vida a gratidão, gratidão para com quem um dia lhe fez um favor. Nunca dê razão a alguém para atribuir a você aquela dura verdade de que o benefício é a véspera da ingratidão. Todos os grandes defeitos, de todos os grandes defeitos que o coração humano tem, que o coração humano possa ter, esse é o maior e o mais abominável é a ingratidão. O ingrato despreza, ofende e fere aquele com a quem um dia estendeu a mão e a trouxe de volta com o benefício alcançado. Se hoje você não puder falar ao seu ao seu benfeitor de sua gratidão, puder falar ao seu benfeitor da sua gratidão, então peço a Deus que o recompense em seu nome. Certo ou errado, Marcos? Sim ou não? É claro que é assim. São cinco horas oito minutos semanais, nós vamos falar agora da 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 APA Móveis. APA Móveis é uma loja que criou raízes nessa cidade e é campeoníssima em promoções. APA Móveis, onde encontra uma APA Móveis? Em todo canto dessa cidade, desse estado, na Rocha dos Santos, aquela rua que deságua em frente ao mercado Adolfo Lisboa, logo à esquerda tem uma uma loja APA Móveis na Rocha dos Santos, a gerente da loja é o moço trabalhador e distinto, e a Mara, gerente da APA Móveis na Rocha dos Santos. Mas tem APA Móveis também na na Marcílio Dias, eh Guilherme Moreira, Saldão de Marinho com instalação, na subidinha da ladeira da esquina tem APA Móveis, tem APA Móveis na Contensa também da Rua Amazonas, tem APA Móveis no Manoa, APA Móveis no bairro Cidade de Deus, APA Móveis no Jorge Teixeira em frente ao Platão Araújo, onde já está funcionando uma lotérica da APA Móveis, APA Móveis no São José, no Shopping Manaus e a Norte, ele também tem uma lotérica APA Móveis, Manacapurui e Tefé, em todos os lugares, né? Ela criou raízes e é uma loja, faz extraordinárias promoções de janeiro a dezembro, porque ali na APA Móveis a economia da dona de casa será sempre nota dez. A economia da dona de casa na APA Móveis será sempre nota dez. E para manter esta economia em nota dez, APA Móveis se tornou campeoníssima dessas promoções, arrasadoras promoções em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em toda a extensão do ano, em trezentos e sessenta e cinco dias, APA Móveis se tornou a campeoníssima em arrasadoras promoções. Rebenta os preços, em certas ocasiões, vende quase tudo pela metade do preço, para manter a economia da querida amiga dona de casa nota dez e para dar oportunidade à amiga dona de casa ter em casa, na própria casa, as maravilhas que a loja expõe, que a loja oferece, pode, a dona de casa pode dar um toque no seu, na sua mobília, dar um toque, trocar a mobília, um toque nos eletrodomésticos, adquirir novos aparelhos, pode fazer tudo isso, pode ter em casa as maravilhas que a loja expõe, né? E agora, neste, neste momento, a APA Móveis tá fazendo, já começou ali na APA Móveis, um saldão do mês de maio. Olha, como a gente tava dizendo, já começou o mega saldão de de ofertas do mês nas mães, em, nas lojas APA Móveis. Já começou o mega saldão do mês das mães, em todas as lojas APA Móveis. Tem, por exemplo, um ventilador de trinta centímetros, o tubo silencioso, apenas, por apenas cinquenta e nove reais. Um ventilador de trinta centímetros, tubo silencioso, por apenas cinquenta e nove reais. Tem um roupeiro grandão, bonitão, com portas de correr, lindo, lindo de viver, dez de oitenta e nove, noventa. Tem cama box casal, tem cama box casal, por trezentos e dezenove, ou trinta e dez de trinta e um, noventa. Tem kit cozinha com seis portas, por duzentos e cinquenta e nove reais, ou dez de vinte e cinco e noventa. Portanto, não há que pensar muito, não é, nem aproveitar as ofertas, na loja APA Móveis, a sua compra apresada, irmã e amiga, dona de casa, pode ser presencial, claro, mas a senhora pode comprar sem sair do seu conforto, usando o site APA Móveis ponto com ponto BR, certo? Saldão de ofertas do meio das mães já começou em todas as lojas APA Móveis. APA Móveis, a senhora sabe, na rocha dos santos, descendo à esquerda, descendo a rua à esquerda dessa rua, deságua bem na porta do mercado do Feliz Boi, APA Móveis, gerente da APA Móveis de lá, da rocha dos santos, é, é, é a Mara. Mas tem APA Móveis na rua Amazonas, na, na Compensa, tem APA Móveis na, na Guilherme Moreira, há APA Móveis na Marcílio Dias, APA Móveis na Saldanha Marinho com instalação na subidinha da ladeira, aqui no canto tem APA Móveis, do outro lado da igreja Dom Bosco. Tem APA Móveis no Manoa, no bairro Cidade de Deus, no Jorge Teixeira, em frente ao Platão Araújo, onde está uma lotérica da APA Móveis, tem APA Móveis no São José, no Shopping Manaus, Vinha Norte, onde há também uma lotérica da APA Móveis, Manacapuru e Tefé. Em todas as lojas, estas estrandosas ofertas, é um mega saudão de ofertas do meio das mães, um mega saudão do meio das mães, em todas as lojas da APA Móveis, é de aproveitar o ventilador de trinta centímetros, turbo silencioso por apenas cinquenta e nove reais, o roupeiro grandão com portas de correio lindo, com o dez de oitenta e nove, noventa, cama box casal, trezentos e dezenove, o dez de trinta e um, noventa, e de cozinha com seis portas, duzentos e cinquenta e nove, um dez, vinte e cinco, noventa, não há que pensar muito, é APA Móveis, melhor preço, melhor preço, melhor preço, ninguém faz, né? Vamos lá, campeão de alvorecer, um abraço a doutor Elivan Carlos. Capricórnio no sete de janeiro, lá em São Geraldo, mora há muitos anos, não sai dali nem o decreto, um abraço, hein? Bom dia, apresado Odileia Menezes, querida amiga Odileia Menezes, você tá bem, amiga, na Ramos Ferreira, aqui perto da gente, bom dia, bom dia, bom dia a Antônio Rei do Gado, Antônio Rei do Gado e Tia Rosa, lá no sítio Santo Antônio Ramal do Janauari, do Iranduba, Antônio Rei do Gado e Tia Rosa, um abraço, hein? Bom dia, Edivaldo Alcântara, Edivaldo Alcântara, esse rapaz é segurança da Assembleia, leonino, vinte e dois de agosto, casado com Marisa Alcântara, que é de mim, vinte e sete de setembro. Edivaldo Alcântara e Marisa são os pais de Débora, uma linda garota de quinze anos, bom dia, Elisabeth Alcântara, dezesseis de fevereiro, ele é do signo de aquário, bom dia também para para, 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 para esse rapaz, Moisés, é, é, quem é? Ele, vou ver aqui o nome, ah, é, 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 é o Moisés Alcântara, deixa eu ver se lembra aqui o nome desse rapaz. Falando da Elisabeth, ah, Henrique Alcântara, Henrique, vi direitinho, Henrique Alcântara, esse rapaz, o Henrique Alcântara, é, 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 é do signo de, é do signo de, de virgem, de oito de setembro, bom dia, Benedito César, o seu Bené, que é de câncer, trinta de junho, bom dia, dona Maria, dona Maria Alcântara, dona Branquinha, que ela é do dia vinte e dois de maio, é gemiliana, todos os amigos ali da Silva Ramos e um abraço também para Ivete Lima Jorge. Ivete Lima Jorge é capricorniana, oito de janeiro, mora no Major Gabriel, levanta cedo, Ivete Lima Jorge é amorelíssima do tacacá, e pode ser encontrada domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta na Ramos Ferreira, aqui em frente a casa de Eduardo Jorge, academia amazonense de letras, um grande abraço, bom dia, bom domingo, bom alvorecer, bom dia, bom dia, bom dia Humberto Pereira da SEAD, tudo bem? Trabalhador distinto, capricorniano do onze de janeiro e casado com dona Maria Lúcia Santos e Cavalho, que é farmacêutica bioquímica de quatro de janeiro, também capricorniano, avenida Rio Negro, Eldorado. Dona Inês Benevides da Silva Leão, bom dia, bom dia, bom dia José Carlos Vasconcelos do Piauí, de Parnaíbe, bom dia Liara, Liacre, Carlos Iago, um grande abraço, bom dia, doutor Carlos Alberto de Lima, advogado sagitariano de vinte e nove de novembro, dona Maria Cleusa Nery de Lima, geminina dezenove de júnio, bom dia, doutor Carlos Alberto e dona Maria Cleusa, na ponta dele são os pais do distintíssimo promotor de justiça, doutor Reinaldo Alberto Nery de Lima, um abraço, bom dia, bom dia, desculpe, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Altair Soares Cunha, o Zagaia, lá na feira do Morrinho de Apinândia, Zagaia Botafoguense, é sagitariano dezoito de dezembro, na feira do Morrinho de Apinândia, bom dia, Zagaia, bom dia, dona Gorete, bom dia, Madalena, Juliana e Altair, bom dia, bom dia, César, Totó, Zé da Verdura, Pitú, Eric Carlin, todos na feira do Morrinho de Apinândia, bom dia, prezado, Altair Soares da Cunha, alô, senhor Altair, alô, dona Gessina, Alves da Cunha, lá do Lago do Calafate, BR três, o nove, quilômetro noventa e cinco, são os pais do Zagaia, um abraço, Jorge Mendes Santos, grande Botafoguense, Libreão, dezessete do dez, BR trezentos e dezenove, quilômetro cinquenta e três, comunidade do Araçá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ulisses, Ulisses Magalhães, Ulisses Cínio, esse rapaz é bom sujeito, bom camarada, bom coração, Ulisses Magalhães, Júnior, titular da Golfinho, Capricorniano, hoje de janeiro, boa gente, boa gente também, Renato Magalhães também da Golfinho, Sagitarião, cinco de dezembro, e muito boa gente também, eh, Mel Viana e também a Maria Lenir Pereira, bonaníssima, charmosa, elegante, a distintíssima secretária, elegantíssima secretária da Golfinho, Geminina, do dia trinta de maio, que será uma terça-feira, dado pro aniversário dela, bom dia. Bom dia, Clodoaldo Diniz Pinto, no meio que posto sete na Duque de Caxias, eh, escorpião no quinze de novembro, maratonista também, um empresário muito bem sentido, graças a Deus, elegantíssimo agora, e ele é escorpião no beco posto sete também, eh, Clermen, João Clermen, dona Lívia Cristina, que é escorpião no dezessete de, dezessete de novembro, e, 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 o Clodoaldo está fazendo uma saudação a todas as mães do beco posto sete aí, também, todas as mães do beco posto sete. A dona Rosângela Belfort, parabeniza a sua mãe, Linde Nalvo Belfort, e a boa dia, pelo dia das mães. E, 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 para saudar as mães do beco posto sete, a dona Lívia Nalvo também, Prodaldo pediu para ouvir essa música de, de Ed Wilson, Carlos Cola, o Leonardo, mãe, um pedaço de céu. Cinco e dezoito. Para mim sou grande, mas pra ela pequenino, sou adulto, mas pra ela sou menino. Quando olhar pra mim, seus olhos brilham, um amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Se estou junto dela, sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe, palavra que Deus inventou O anjo que até já chegou O anjo nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Se eu estou errado ou certo, não importa Na alegria ou na tristeza Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifício Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe sempre sim Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que até já chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou Que Deus transformou em mulher Mãe, palavra que Deus inventou Um anjo que até já chegou Voando nas asas do amor Mãe, palavra mais doce que o meu Edson Melo Fala aí campeão, cinco horas e trinta e seis minutos Semana aos cinco e trinta e seis Nós voltamos a falar de Sadala e Companhia Limitada Duas lojas A Casa Matriz é sólida como um diamante Localizada aqui na Rua Barão de São Domingos Logo na beira do Rio Quarenta Tem dois telefones Sadala Pode ser usado, pode ser usado Pode ser usado por sua distinta clientela Eles podem, podem usar esse telefone São dois Três, dois, três, quatro, noventa, sessenta e um Três, dois, três, quatro, noventa, sessenta e um E três, dois, três, três, zero, três, trinta e oito São os dois os telefones de Sadala Hoje não, mas amanhã Segunda-feira a partir de sete e meia da manhã Este gigante aí da Barão de São Domingos Estará de portas abertas Em Sadala, telha galvanizada colorida Nos dois lados, vermelho e marrom Colorida, telha galvanizada colorida Nos dois lados, vermelho e marrom Agora é resistente e bonita Esta maravilha está em exposição em Sadala e Companhia Limitada Em Sadala também Caixas de isopor de todo o tamanho Arame farpado Tintas, pregos Material para pesca, produtos para embarcação Ferragens e fornos de cinquenta e oito e setenta e cinco polegadas Em Sadala, telha de metal protelar, exclusividade da casa Telha de metal protelar, forte, forte, bonita, bonita Não enferruja, já vem da fábrica com a garantia para a Sadala Que não enferruja, de fato não enferruja Agora é fácil de instalar e econômica Uma bela proteção para o seu lar Em Sadala, uma aliada importante do dia a dia da querida amiga dona de casa É a máquina de costura Elgin Elginpa de ferro, é maravilhosa Quando a dona de casa aciona a Elginpa de ferro Ela sabe que esta máquina vai lhe dar mais que o esperado Vai mais longe, Elginpa de ferro Em exposição Sadala e Companhia Limitada Em Sadala, Londra, locomotiva de todo o tamanho E um motor rabeta de cinco e meio, seis cavalos e meio de força Por uma tecnologia japonesa É um pouco maior que a palma da mão de um homem Mas é atrevido, é audacioso Isso, é atrevido, é audacioso Ele é uma fera das águas Kiotoshi, puro tecnologia japonesa Exposição em Sadala Massa sintética Vanda, branca para madeira e calafeta A Sadala tem em abundância Tem adesivo epóxi de litro e galão Araldito e náutico de litro e aname farpado arrojado De duzentos e cinquenta e quinhentos metros Aname resistente para vase e terra firme Em Sadala, prezado irmão e amigo Você tem também, tem também, tem também Forro PVC elegante Produzido com material resistente para durar muitos anos E vai muitos anos, vai muitos anos do campo da vida Agora trabalhado em cores modernas e variadas Que combinam com cada ambiente da sua casa São treze tonalidades ricas, lindas, diferentes Que darão uma beleza sem igual para a reforma da sua casa E para a feitura da casa Se o amigo vai reformar a casa ou está reformando E quer dar um toque de beleza e elegância O amigo vai conquistar com certeza Se aplicar da sala a cozinha o forro PVC elegante Se o amigo está fazendo uma casa nova E o empreendimento é corajoso, é arrojado e é feliz E o amigo quer essa casa bela, bonita e formosa A casa dos seus sonhos, ela estará assim Se o amigo inteligentemente permitir a aplicação do forro PVC elegante Da sala a cozinha Nos dois casos, na feitura da casa, na reforma Na reforma da casa ou na feitura da casa Uma vez aplicado o forro PVC elegante Os senhores terão salas lindas, quartos lindos Banheiros lindos, parandas lindas, cozinhas lindas Porque foi aplicado o forro PVC elegante Sadalho Companhia Limitada Uma tradição de geração em geração Vendo no atacado e no varejo Na Barão de São Domingos e na Manaus Moderna também Valeu, um grande abraço pra dona Itelvina Silva Dona Tetê lá do Beco Niporanga Que aniversaria vinte e quatro de maio Uma quarta-feira, na Constantino Nery Aliás, é uma das mais antigas moradoras do Beco Niporanga Dona Itelvina, dona Tetê, um abraço, hein? Um abraço também, um abraço também Para a distintíssima economista Yara Rejane Barroso de Souziara Prezada irmã e amiga, seu aniversário É dezoito de maio, uma quinta-feira Como vai reunir uma festa Uma festa muito bonita Para reunir filhos, irmãos e demais familiares Em torno do grande evento Para a saudação que você merece receber Lá na Cidade Nova, a primeira etapa Um grande abraço Também, no dia vinte e dois de maio Que será uma segunda-feira Capitão PM Rui Souza Estará estreando uma data nova Um momento novo Um dia novo na sua existência Capitão PM Rui Souza Já esteve na caserna, na Polícia Militar Durante muitos anos Prestando ali a sua colaboração O seu serviço, a sua dedicação E saiu de lá com o nome Pulido Procedimento ótimo, excelente Muito, muito decente É o capitão PM Rui Souza Que terá seu aniversário dia vinte e dois de maio Na segunda-feira Vai festejar no Japim Dois Reunindo filhos, irmãos Todos em torno do grande evento Parabéns e muitas felicidades hoje Amanhã e sempre Um abraço também Um abraço também para Nelson Maranhão Nelson Maranhão, bom dia Tudo bem? Nelson Maranhão, hegeminiano Vai aniversariar este mês Vinte e oito de maio Será um vinte e oito Será um domingo Vai pra setenta e dois anos Nelson entusiasmado pela vida É corajoso, é inteligente É religioso, é um homem feliz E um homem feliz Tem dentro do peito um coração enorme Um cofre Onde ele agasalha todos os amigos Que tem conquistado ao custo da sua existência Feliz Nelson não é feliz Nelson é felicíssimo O Nelson Maranhão não é só feliz Ele é felicíssimo E ainda tem dentro do seu coração Uma figura, uma alma boa e amiga Maria do Rosário Barroso Maranhão Duda Passarinho Um grande abraço aos amigos Bom dia, bom alvorecer Bom dia, João Dias do Nascimento Lá no Mercado Volta e Raião Em Cachoeirinha Três de julho Ele é do Signo Cantas Tem sessenta e um anos João Dias do Nascimento Bom dia Bom dia, Emília Emília Escorpiana Emilínia Emilínia Escorpiana Dezesseis de novembro Bom dia Eurinene E Líbia Daiana e Alzira Um grande abraço Bom dia Fausto Silva Capricórnio No vinte e oito de dezembro Um abraço Lá na Travessa São Geraldo Em São Geraldo Dona Raimunda Moura Esposa de Fausto e Ariano Primeiro de abril Também todos na Travessa São Geraldo Bom dia também Para Severino Lima da Silva E João Filho Altazes E para Ocine Fernandes E Francisquinha Ocine Fernandes E Francisquinha Francisquinha Lá em Lá em Em Altaz Mirim Em Altaz Mirim Um grande abraço Bom dia Bom dia Bom dia Telma Viana Telma Viana de Libra Três do dez Libriana Charmosa Distinta Tem um coração Maravilhoso Um grande coração dentro do peito Libriana Três do dez Levanta cedo Faz uma caminhada E vai para a academia Telma Viana Secretária de Ação Social Lá de Iranduba Um abraço Telma Bom dia Bom domingo Bom dia Tiago Araújo De Libra Vinte e dois do dez Ramal Boos Amigos De Iranduba Bom dia Maria Zilda Baixinha Piscina Dezoito de março Bom dia Solange Araújo Escorpiana Trinta do dez E Fabiã De Nascimento Fabi Dezesseis de abril É Arianda Um grande abraço Vamos lá Olha um abraço Um alô para Zilmar Bahia E Zolimar Zolimar Bahia E Márcia Bahia Lá no Terra Nova No bairro Terra Nova Um grande abraço Bom dia Aniversariando Aniversariando hoje também Simone Nazaré Santos Bichara Vem sessenta e um anos Está completando Mora na comunidade Divino Espírito Santo Lago do Jutaí Município de Manaquiri E recebe as parabenizações Do irmão querido Sérgio Geraldo Caridade dos Santos Também Na mesma comunidade Um abraço da difusora Então somos cinco e quarenta e três Vamos tocar mais uma Ok Vamos trazer Nelson No palco da difusora Dessas recordações mimosas Exatamente Nelson vai cantar Vai cantar para os amigos Essa música Nelson vai cantar De Carlos Moraes Em três minutos e dois segundos Eu acuso Cinco e quarenta e três Difusora Difusora Esse que é visto a seu lado E tido por seu amado É apenas um intruso Amigos, são seis horas, um minuto em Manaus Seis horas, um minuto em Manaus Ei, Luiz Bartolomeu de Carvalho Leite Bom dia, Luiz Leite Tudo bem? Um abraço a Geminiano Do dia vinte e quatro de agosto Segundo dia do primeiro decanato De Gêmeos Luiz Bartolomeu de Carvalho Leite Este é o Luiz Leite Da Coronel Salgado Em Aparecida Que continuou já quase no entardecer da vida Mas lutando Lutando com a tenacidade De vinte e poucos anos Vinte e oito anos, trinta anos Lutando com a mesma tenacidade Lutando com a mesma tenacidade Como se estivesse ainda Dono dos áureos anos da sua juventude Mas ele continua com essa tenacidade Com essa força no grande campo da luta Luiz Bartolomeu de Carvalho Leite Luiz Leite, um grande abraço Bom dia, dona Luizete Leite Que também Continua, continua telúrica No campo da luta Sem esmorecimento Ela é de signo de Libra Nove de outubro A Coronel Salgado Em Aparecida Renata Leite Você tá bem, né? Tá bem, tá charmosa Elegante e bonita Ela é ariana Primeiro de abril É bioquímica Esta moça Trabalha no hospital Francisca Mendes Francisca Mendes É filha de Luiz Leite Dona Luizete Leite Bom dia Bom dia Irá o Bandrade De câncer Quatorze de julho E Didi Lá no condomínio Efigênio de Salles Na mesma avenida Efigênio de Salles Estrada do V8 Irá uma corda cedo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu vou levar um abraço Nesta oportunidade Para o Lasmar Que é aquariano Um grande abraço Lasmar aquariano Dona Azulene Faria de Lima Jair Júnior e Marcos Morro da Liberdade Um abraço pra Luiz Silva do Carmo Bom dia Luiz Luiz é pisciano Vinte e sete de fevereiro Tá no campo da luta Aguerrido O telurco quente pra luta Não é? E sem esmurecimento É inteligente Determinado e feliz Portanto avança Para o amanhã E sabe que Com o coração apoiado Nas mãos de Deus Ele é sempre um triunfador Luiz Silva do Carmo Um abraço Ivanilda Silva do Carmo Mariana Dezenove de abril Também no campo da luta Um grande abraço Bom dia 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 Leonina Dezenove de agosto Terezinha Cabral Na colina do Aleixo Bairro do Aleixo Bom dia Bom dia Neira Lara Vascaína Dezenove de março No Renato Souza Pinto Primeira etapa Um grande abraço João Luiz da Costa Ótimo geminiano Este rapaz De vinte de julho Lá na Avenida Maitá um dois nove Cacheirinha Bom dia 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 Um abraço também Para o Zecão da catorze Um grande abraço Também vamos levar um abraço Para Socorro Dantas Para Socorro Dantas Para Izuíla Socorro Dantas Izuíla Izuíla Dantas Para Tatiana Reis Para Cici Dantas Também Para Dona Elvira Todos aqui na Ramos Cheira Bem perto da gente Um abraço para Dona Conceição Dona Mara Para Bete Para Neila Para Joyce Para Marcela Para Cláudia Para Dona Maria Para Dona Antônia Um abraço para Laziane Laziane Bom dia E Eri Nilza E Lirley Todos na Rua Pato Do bairro São Lucas Também um abraço Para Dona Tereza E as filhas Elenira E a neta Débora Todos no Mano Também para Um abraço para Valcimar Para Valcimar E para Hein? Para Valcimar E Valdimar Também, né? Em Geisa Lá em Manacapuru Também um abraço Para Mali Mali Silvana Para Francisca Serra Para Luciana E Zuila Serra No bairro De Aparecida Aqui Bem perto da gente Tá certo? Um abraço a todos, hein? Cinco horas e seis minutos Cinco e seis Amigo, aproveite a quietude Desta manhã e faça você também Um pouco de silêncio Aproveite a quietude Desta manhã e faça você também Um pouco de silêncio É nos momentos de recolhimento E prece que você Que você sente Como é prazeroso O calor materno Da presença de Deus E nos momentos de enlevo Você Experiencia O quanto é gratificante Começar o dia com Deus Viver a vida com Deus É nesses momentos fortes De comunicação com o eterno Que você encontra Forças para superar Seus limites Na corrida frenética Do provisório cotidiano Sabe, amigo Não tenha redes Não tenha receio Não tenha medo Não tenha receio De abandonar sem Deus Fale com ele De seus sonhos De seus projetos De suas dores e preocupações Compassivo E benevolente Ele mesmo É quem garante Peça Ele será dado Busque Você encontrará Bata E a porta Se lhe abre Será aberta Quem pede Recebe Quem busca Encontra E quem bate a porta Esta se lhe abrirá Em afirmação divina Seis e sete O palco da Difusora Neste alvorecer de domingo Neste quatorze de maio Noite Ilustrada Leva meu samba Atire a primeira pedra Ai que saudade da Amélia Sei que é covardia Pois é Laranja Amadura E na cadência Do samba Este é um assunto Para Para Noite Ilustrada Leva meu samba É de Atalfo Alves Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra De Mário Lago E Atalfo Alves Ai que saudade da Amélia De Mário Lago E Atalfo Alves Sei que é covardia De Atalfo Alves E Claudionor Cruz Pois é De Atalfo Alves Laranja Amadura De Atalfo Alves Na cadência do samba Atalfo Alves Atalfo Alves E Paulo Gesta É Noite Ilustrada Doutor Dimensão da Vida O que ele gravou Lindo está aqui No palco da Difusora Noite Ilustrada Com os amigos Seis Horas e Oito Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Programa da Madrugada Com Edson Melo Difusora Olha lá, campeão Seis Horas e Quinze Minutos Mais uma vez Fica no ar Um abraço Dona Itelvina Silva Dona Tetê Lá do Bico de Poranga Aniversaria no vinte e quatro de maio Da Constantino Nery Um abraço Dona Tetê Bom dia Feliz aniversário E... Yara Regiane Barroso De Souza Paesada Irmã e amiga Grande economista Essa moça Ah, tem a sua data De aniversário Dezoito de maio Será uma quinta-feira Muita gente vai concorrer Muita gente vai correr Para perto do seu coração Com um grande abraço Com um carinhoso abraço Filhos, irmãos E familiares e amigos Todos estarão presentes Na sua data Viu Yara Regiane Você é muito querida Muito estimada Por tanta gente Tanta gente Que é bem menina Sua data será celebrada Na cidade nova A primeira etapa E o capitão Temer Rui Souza Vai para mais uma data Vinte e dois de maio É uma segunda-feira Uma festa bonita Muito concorrida Capitão Com o PM Rui Souza Sobre trazer para perto dele Para seu coração Também muitos amigos Ao curso de tantos anos Por isso A data da celebração Da sua data Todo mundo Todo mundo Quer participar Para um abraço Paterno e amigo Ah, são seis horas De dezessete minutos Muitos amigos Muitos amigos Muitos amigos constantes Que estão lá Vão e voltam Vão e voltam E outros amigos Que chegam para conhecer a casa Ter intimidade com a casa Então é lindo de se ver Esse colorido humano Impressionante Entre as ilhas Côndolas e prateleiras Na casa popular É simpática Querida Nasceu sob o signo Da felicidade E permanece assim Lá na Barão de São Domingos Bem ao lado do mercado Adolfo Lisboa Desagou na Manaus Moderno Em frente a balsa do Boizão E a casa popular Proclama sempre Grita sempre Proclama sempre Aqui na Difusora Bom preço, excelente qualidade Primoroso atendimento E ela trouxe Quando ela foi concebida Já trazia na placenta Esse Bom preço, excelente qualidade Primoroso atendimento Não abriu mão Não abriu mão Em toda essa extensão Da Barão de São Domingos A Manaus Moderno Em frente a balsa do Boizão Essa extensão toda Foi para agasalhar Para agasalhar bem aos amigos Proporcionar conforto aos amigos Se os amigos Trazentar livremente E também para agasalhar Entre as ilhas Agasalhar nas ilhas Gôndolas e prateleiras Mais de vinte mil itens Mais de vinte mil itens Impressionante Mais de vinte mil itens A sua inteiríssima disposição Prezado irmão e amigo Da madrugada Mais de vinte mil itens E você ter em todas Em toda a exposição da casa Nas ilhas, gôndolas e prateleiras As peças que mostram o preço E o preço olhando de sofre Rapidamente você percebe Cabe na minha economia E a casa é feliz Feliz, não felicíssima Porque pratica um preço Cabível em todas as economias A casa é muito feliz por isso Extraordinariamente feliz Porque o preço que ela pratica Que ela oferece É cabível em todas as economias E a casa é feliz É próspera por isso É casa popular E daí A qualidade também É um jeito carinhoso da casa É a qualidade você encontra Em centenas de utilidades Para o lar Um bom material para bar Bom material para restaurante Para cozinha industrial Para hotel E para café regional E vai encontrando Em muito mais de vinte mil itens Você encontra Tramontina Brinox Nadir Figueiredo Cispertemolaro São Gramo E as porcelonas Guervo E os pratos do Ralex Da família Santa Marina São maravilhosos Encontra também Na casa popular amiga Um estoque alto Alto Altíssimo estoque E todo tipo de ferramenta Tela para viveiro Tela para galinheiro Caixa d'água Escuradeiras Bosch Até aqui o amigo Viu o preço Viu a qualidade Viu o preço e a qualidade Isso lhe satisfaz Mas o amigo Precisa completar Essa satisfação Quando o amigo Vai retornar a sua casa Levando da casa amiga Porque é do seu querer Duas ou três ou quatro Peço cinco Você é quem determina Você quer levar E leva da casa amiga Aí nessa ocasião É necessário Vir ao seu encontro Um funcionário Você notou Que transitou livremente De um lado Para outro Foi e veio Em todas as dependências Transitou livremente Ninguém foi atrás de você Ninguém perguntou Por nada Livre Você é amigo da casa E daí Mas agora Ao você retirar Levando duas ou três Ou quatro peças Ou cinco peças da casa É necessário Vir ao seu encontro Um funcionário Para lhe atender E na aproximação Desse funcionário Dessa funcionária Desse moço Desse moço Dessa moça Dessa senhora Dessa senhor Funcionário da casa Você vai sentir Nele ou nela A leveza A maciez A exuberância Do atendimento Então É uma verdade verdadeira Inquestionável Bom preço Excelente qualidade Primoroso do atendimento Esse terceiro item Você testou agora A exuberância A maciez A leveza do atendimento O tripé é verdadeiro Não é? A casa popular Essa amiga Abre hoje A casa popular Abre hoje aos domingos Sete ao meio dia Está sempre ali Sempre ali Sempre estará ali Feliz da vida Na Barão de São Domingos Bem bem ao lado Do Mercado Adolfo Lisboa Desagona Manaus Moderna em frente A Balsa do Boizão O telefone que pode ser Acionado inclusive hoje Sete ao meio dia Três dois três quatro Nove meia Três cinco Três dois três quatro Nove meia três cinco Duas figuras estão no palco Do Difusor Ernesto Alvorecer Clara Nunes E Luiz Ayrão Não Não foi surpresa para mim Porque Tudo na vida tem fim Eu esperei com resistência E campeão são seis horas e vinte e nove minutos em Manaus Nós deixamos no ar Um abraço para as Ternilza Levi Libre na sede de outubro Aqui na Costa Azevedo Perto da gente Torcedora do Fluminense Esta moça E é também jornalista de coração Ternilza Levi Um grande domingo Deus esteja permanentemente na sua vida E domanecer a cor do sol Grande abraço Felicíssimo domingo Quatorze de maio Amigos São seis horas e vinte e nove O tempo está esgotado O tempo está absolutamente esgotado Para este espetáculo Começar exatamente Às três da matina Com o capricorniano Desde dezesseis de janeiro Morador do conjunto de Viver Melhor Marcos Salles Ah moleque Lá na estação AM AM Difusora Este brilhante técnico Eminente técnico Este favo de mel Mel de abelha de criatura Como é o nome dele? É o Ariano Carlinhos Luiz Ele é nosso irmão Nosso irmão Cristo Jesus Nazareno Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco Na área do DI Onde está a instrumentação da Rádio Difusora E você aí prezado amigo Companheirão dessas madrugativas A todos a quem desejamos agradecer A sua muito honrosa audiência A sua muito estimada e querida presença Nesta plateia só de amigos Crescente, iluminada Só de amigos da madrugada Desejando um amigo A continuação de um amigo feliz Sobre todos os pontos de vista E aqui nós acrescentamos Nós não entendemos a vida Sem amor, sem trabalho Sem perdão, sem gratidão Sem as flores da primavera Sem as açucenas do amor Fiquem todos com Deus O grande arquiteto do universo E Nossa Senhora Aparecida De futura De futura No 36,9 De futura